Olá pessoal, tudo bem? Segunda-feira, 14 de março de 2022. Temos falado frequentemente sobre a importância da segurança na movimentação de cargas e no nosso papo técnico desta semana vamos falar da importância das inspeções e certificações dos cabos de aço, a fim de garantir a segurança e a qualidade das operações. A inspeção de área dos cabos de aço faz parte da rotina do operador do guindaste. Tão importante quanto checar a água e o óleo do guindaste antes de ligar o veículo é a inspeção de todos os materiais de trabalho, inclusive o cabo de aço. Independente das inspeções de áreas do operador, os cabos de aço são inspecionados periodicamente por um profissional experiente com conhecimento técnico a fim de detectar se este cabo de aço não sofreu nenhum dano que possa comprometer a sua segurança. Nas inspeções visuais são analisados os seguintes pontos. Fios rompidos ou desgastados por abrasão ou corrosão, diâmetro do cabo de aço, deformação, amassamento, ondulações e outros fatores que possam comprometer a integridade do cabo de aço. Havendo necessidade de uma análise mais profunda, o cabo de aço será encaminhado ao fabricante que após análise fornecerá um laudo técnico com parecer que determinará o sucateamento ou não do cabo de aço. Temos aqui um laudo de recertificação de um dos nossos fornecedores de cabo de aço onde nos garantiu, mediante este laudo, que o cabo tem condições de continuar sendo utilizado e, periodicamente, o nosso técnico inspeciona, carimba e constata que o cabo pode continuar a ser usado ou, havendo necessidade, vamos enviar novamente para o fabricante para recertificar o cabo e nos dar um laudo dizendo que tem que ser sucateado ou poderá continuar sendo usado. Perdeu algum papo técnico nosso? Veja nas nossas redes sociais. Ótimo dia, ótima semana, com excelência no atendimento aos clientes. que ainda estão movimentando conquistas.